E aí galera do canal Andro, e hoje está tudo anima com mais um tutorial para o canal pessoal E agora a gente vai fazer um vídeo diferente aqui para mostrar para vocês como fazer para baixar o aplicativo Viva Vídeos Pro que é a versão parada do aplicativo Viva Vídeo que é um app de edição de vídeos Então vamos lá, primeiramente a gente vai no site do aplicativo que está disponibilizado gratis com a versão atualizada que é 3.9.4 Então vamos lá, Viva Vídeo Pro que é o editor Vou deixar aí na descrição do vídeo o link do site Depois a gente abaixa tudo aqui pessoal, vai para baixo Vai estar aqui ó, Download Vídeo Pro que é o editor Vai ficar File Tem vários links de download A gente vai lá, vai pelo primeiro aqui ó Flip Share Tem o Saint Spice, Mediafire e outros Vai clicar no Flip Share Aí vai abrir uma nova aba Com o AdFly Espera 5 segundos aí Para o download ser finalizado Aí fecha a propaganda Pronto Aí agora aqui pessoal Tá aqui 31.05 MB A gente vai clicar em Download Now No canto central É direito aqui Do vídeo Repetir isso aqui Para me repetir Aqui ó Este tipo de arquivo Pode planificar ser discutido Precisa manter sorte De um programa São três Com o nosso computador Ponto aplicamento Essa planificação Aparece 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 Todos os Celulares Que O Download Não seja Feito Pelo Play Store Aqui É A gente Então Fazendo o download Que Perfeito Mas como vocês estão vendo Aqui eu já tenho um download Sinalizado aqui Do Aplicativo Se você esperar vai demorar muito É Mesmo Estando pelo Wi-Fi É Os downloads pela internet Demora demais Agora eu vou ir aqui Já que tem um baixado A gente vai clicar no download Para finalizá-lo Para o vídeo próximo Para ser isso aqui É Então Um clique aqui nele Próximo Próximo Instalar Aí vai instalar pessoal Vamos esperar um pouquinho Ixi Instalando galerinha Demora um pouquinho Mais Assim que instalar Ele vai estar Disponibilizado Aqui Para vocês Mexerem Editarem Seus Vídeos Normalmente Lembrando Que no Play Store O Aplicativo Custa Mais de 10 Se não me engano Que eu vi Então Vamos esperar um pouquinho Outro 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 84% 80% Demora demais Sua Outro Instalação Também Está Também Já Está Lá A Internação concluído aqui ou se não abre o que vocês quiserem mas eu vou aqui agora pessoal a tela vai ficar até meio que invertida mas eu vou dar um clipe aqui no aplicativo só para mostrar para você a tela vai ficar invertida porque eu estou usando a tela horizontal só para mostrar para vocês, viva vídeo, prontinho, inicializando pela primeira vez executando 100% aí pessoal como vocês estão vendo o aplicativo está 100% funcionando do jeito que vocês gostam pessoal deixa um like favorito aí no vídeo, comente também se vocês quiserem porque eu vou estar sempre respondendo nos comentários e obrigado pela atenção de todas e todos por ficando por aqui, vivem com Deus